Ontem o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, esteve aqui em Três Lagoas e assinou um convênio com o Hospital Auxiliadora para a instalação de mais leitos de UTI Covid, mas também, gente, de leitos de UTI neonatal. Vocês sabem que Três Lagoas não tem leito de UTI neonatal e ontem foi assinado um convênio para que o município possa ter leitos para atender também as crianças. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, que cumpriu a agenda nesta quarta-feira em Três Lagoas e assinou o convênio para a instalação de leitos de UTI Covid no Hospital Auxiliadora. Vamos aqui anunciar a celebração do convênio da UTI Covid, a abertura de 10 leitos que já estão funcionando, 8 deles já ocupados. A possibilidade, vamos discutir a possibilidade de ampliá-los, nós vamos mensurar isso dia a dia, taxa de ocupação de manhã, taxa de ocupação à tarde e o governo tem sinalizado não faltar a ninguém no Mato Grosso do Sul o acesso ao leito de clínica ou a lei de UTI. Ainda durante a agenda no município, o secretário estadual de saúde anunciou a instalação de leitos de UTI neonatal no Hospital Auxiliadora. Esta sempre foi uma reivindicação da sociedade. Um acordo também para a gente abrir imediatamente, mesmo porque também o Ministério Público, não é que ele está determinando, ele tem acompanhado o Ministério Público de Estado, nós fizemos reuniões do Poder Judiciário e estamos abrindo hoje também, sinalizando que a gente vai abrir, celebrar um acordo com a CACEMES da abertura... Nossa Senhora Auxiliadora. Nossa Senhora Auxiliadora, desculpa. De seis leitos de UTI neonatal, onde o Estado vai entrar com 60% do financiamento e o município ficará com a responsabilidade de 40%. O financiamento da lei de UTI Covid, o Estado está assumindo 100% o financiamento de R$ 1.600,00. Isso é aquilo que houver R$ 1.600,00 diário, 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 diário. E aquilo que for discutido a nível de município, o município, se tiver algumas situações a resolver, o município está assumindo. Ainda durante visita a Três Lagos, o secretário falou também sobre a Caravana da Saúde. Segundo o secretário, em razão da pandemia, os procedimentos cirúrgicos podem sofrer atraso no início, em razão do aumento dos casos de Covid. Já está atrapalhando, já faz com que a gente tenha que repensar. Não dá para compatibilizar, fazer cirurgias, fazer exames, porque nós vamos estar expondo, não só os pacientes, mas expondo a todos dentro das estruturas hospitalares a serem contaminados pela Covid. Nós estamos trabalhando no sentido de verificar algumas situações que nós precisávamos de reconstruir, como cirurgias ortopédicas, que nós tivemos uma pouca adesão. Nós estamos fazendo todo o trabalho para melhorar, inclusive, o pleito desse setor. Estamos abrindo aí alguns eventos como cateterismo, como alguns outros procedimentos que não estavam colocados no princípio da caravana. E a gente vai aproveitar esse mês da pandemia, do acesso à pandemia, para que a gente postergue cirurgias nos locais onde a doença está muito forte. E a gente possa iniciar com muita velocidade assim que a gente tiver a contenção da pandemia. Nós já tivemos mais de 3.400 procedimentos de exames em dezembro, mais de duas centenas de cirurgias. Temos aí um rol de cirurgias a serem realizadas esse mês em alguns municípios onde elas podem ser realizadas. Mas nós vamos aguardar o cessar desse crescimento exponencial da doença para que a gente possa fazer o número de cirurgias que a gente tem a fazer até o final do ano.